Eu descobri que é só plantar em lugares diferentes. Se alguém acabar com a colheita ou com a plantação, você fala, que pena, tem mais 40 aqui. Só que sabe o que você faz? Se você faz isso até hoje, você vai anotar, você vai parar agora. Se você só tem uma lavoura, você é escravo. Se você trabalha na lavoura de alguém, você é escravo. E aí você pode ser promovido a um escravo mais suave, que é o quê? Ter só uma lavoura. Se der errado essa lavoura, você está lascado. Aí você começa a entender, não pode ficar só com uma lavoura. Quando você começa a entender o jogo, você fala, não é possível que era mais simples que eu imaginava. Anota aí, por favor, uma direção que eu estou te dando. Não viva sem três rendas. Porque se uma falhar, tem duas. Se duas falhar, você vai ter que arrumar a outra. Porque viver só de uma dá desespero. A maior parte de vocês que estão aqui vivem de uma única renda. E tem gente que ainda levanta a mão e fala, nem renda eu tenho. Meu Deus, o que você está fazendo? Enquanto o mundo tiver capim, tem renda, meu filho. Ai, papo, você está sendo ofensivo. Não, conta a sua história. Ah, tem um ano que eu estou desempregado. Ah, então volta lá no capim, pega o enxado da Tramontina e acaba com isso. Tem gente que falou, para de ser grosseiro. Por que falar assim com as pessoas? Não, amigo, deixa eu te explicar. O que mais existe no mundo é terreno baldio. Não tem segurança nos lugares, certo ou não? Eu vou te ensinar uma técnica para você capinar lote e ganhar dinheiro. Chega em uma casa, bate no portão, fala assim, eu vim capinar lote. Aí a pessoa fala assim, não, não é meu não. Falei, mas a segurança é sua. Só porque você mora aqui, o mata alto, o bandido pode esconder aqui e te pegar na hora que você entra na sua casa. Aí a pessoa vai olhar para você e olha para você e fala, não é eu não, mas eu vou te ajudar. Eu vou capinar isso aqui para você ficar tranquilo, eu nem sei que é um dono. Custa 200 reais, eu vou capinar isso aqui. A pessoa vai entender, mano, é real o que está falando, eu nem pensei nisso. Você capina o lote, aí você capina dois, capina três, aí você vai descobrir o que é riqueza, sabe o que é? Multiplicar talento. Você chega em uma pessoa e fala assim, ei, o que você está fazendo? Nada, não tem renda não. Então vamos capinar lote agora. Olha, eu dou 70 reais para você capinar esse lote. Aí sabe o que vai acontecer? Você arruma 10 pessoas para capinar esse lote, você vira um empreendedor de capinação. Só que aí os caras quebram inchada demais, quebram as coisas e você fala, eu vou descobrir um canal para comprar mais barato. Sabe o que acontece? Quando você descobre esse canal e alguém descobre, onde você comprou isso aqui? O cara costuma comprar uma inchada por 70, você arrumou por 30. Aí você fala, eu também vou distribuir esses produtos. Eu estou te contando só em uma coisa, tá? Aí você começa a distribuir produto. Aí você descobre o movimento da internet, aí você fala assim, agora eu vou dar mentoria para arrumar lote para capinar. E aí você faz o infoproduto, capina e multiplica o talento e faz o terror. Aí você arrumou uma renda que é vender produto. Você pode vender uma outra renda, que é ensinar a captar gente para colocar no lote. Você pode, amigo, você está de brincadeira comigo. Você pode ir para a indústria química, sabe fazer o quê? Desenvolver um produto que não precisa fazer isso mais. Aí você cria produtos que concorrem contra você e que quebram algum negócio seu e que você fica muito forte, porque você vai descobrindo o quê que colocam um em cima do outro. Aí você fala, o quê? Eu falei só de capinar lote, imagina se eu te falasse de água, imagina se eu te falasse de carro, imagina se eu te falasse de digital. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, né? A pergunta é, como que você com um Google na mão não tem uma renda? A segunda pergunta é, como que você tem um Google na mão e ainda tem só uma renda? A pergunta vai continuar a mesma, quantos números você quiser? Você só tem isso aí porque você idolatra o negócio chamado ignorância. Isso é terrível. Porque se você desperta, você fala, mano, é simples? É, mas é para quem começa. É fácil? Não. É difícil? Para quem não começou. Lembra sempre dessas três palavras, difícil, simples e fácil. Fácil nunca vai ser. Nunca. Até para você ganhar uma coisa não é fácil. Você tem que fazer cara de vítima. Você tem que fingir um monte de coisa. Ah, é que dó, aquela coisa. Fácil é nunca. Difícil é para quem não começou. E simples é para quem repete todo dia. Vocês querem a riqueza, mas vocês querem a riqueza o seguinte. Vocês querem pegar nela agora e levar ela. Como se fosse do Indiana Jones. Vocês querem a riqueza, mas vocês querem assaltar a riqueza de alguém. Vocês querem combater alguém por ter alguma coisa acumulada que na sua cabeça deve ser acumulada. Não vai acessar. Se você olhar para uma garrafa de água, você pode ficar bilionário. O que você pode fazer com uma água engarrafada? Se você olhar para o lote que está lá, que nem é da pessoa. Porque a coisa mais difícil é você achar o dono do lote. Você não precisa achar o dono do lote. Você tem que mostrar o problema para alguém. Você tem que ser um criador de problema e resolvedor de problema. Sabe como que resolve o problema? Sabe como que é pago pelos problemas? Quando você mostra a recompensa para a pessoa. Do que ela vai viver com aquele problema resolvido. Quando você descobre essas coisas, kabum. Você olha para qualquer coisa e você consegue prosperar. Certa vez eu estava meditando sobre o toque de Midas. Midas? Midas é um trabalhador. Toca e aquela coisa vira ouro. Quem tem toque de Midas é funcionário. Tem que ficar tocando nas coisas para virar ouro. É, mas vira peso de ouro. Eu vou te falar o que é um toque. O toque da sabedoria e da prosperidade e da riqueza. É aquele toque que você toca em uma garrafa. De cinco reais que tem água. E faz ela virar bilhões. Midas só dá. Quando fazer uma garrafa de água valer cem mil. Quando toca mais uma vez não vira mais nada. Mas quando você olha para o negócio e fala. Eu vou distribuir. Eu vou engarrafar. Eu vou criar um branding disso aqui. Eu vou patrocinar tal esporte. Eu vou fazer não sei o que. Essa garrafa de água vai estar em todos os lugares. Você vai ver o que é um toque de alguém que é próspero e sábio. Toque de Midas não. Toque de Midas tira aquilo que é natural. Transforma em ouro. E deixa aquilo naquele estágio. Próximo toque. Próximo toque não vira mais nada. Tem gente que fica desejando o toque de Midas. Para ver se na sorte transforma alguma coisa em riqueza. Não adianta não. Vai vindo o seu suor ter que tocar nas coisas. Mas quando você olha com o olhar de sabedoria. O que você faz? Você faz uma garrafa de cinco reais. Vale bilhões. Você pega ideias e mata todas elas. Porque toda ideia matada germina e vira alguma coisa. Pablo, mas não é o que eu quero. Não interessa. Você ganhou insumo. Você ganhou dados agora. Você ganhou dados para falar assim. Isso aqui não funciona. Eu vou fazer de outro jeito. Tem gente que fica simulando coisas na cabeça. Mas não tem coragem de testar nada. Quebra sua cara logo. Você tem 120 anos para você fazer o que você quiser. Alguém fala mal, tem medo. Até que dia você vai mexer com isso? Até que dia? Vocês querem a riqueza, mas não querem pagar o preço dela. Alguém pergunta aí em voz alta. Qual que é o preço da riqueza? A sabedoria. Sem comprar esse negócio, não tem como acessar isso. A riqueza. A riqueza é a semente. Fala assim, a sabedoria. É a semente. Ela estoura. Faz a árvore. Esse crescer da árvore chama prosperidade. Vou escrever aqui. Sabedoria. Esse crescer aqui chama prosperidade. Fala assim comigo. Prosperidade. É crescer. Alguém é contra a prosperidade? É. Algumas mães não deixam os filhos prosperarem. Continua olhando o seu filho como menino, eles não vão prosperar nunca. Sabe outras pessoas que são contra a prosperidade? Empresários que não aceitam seus funcionários crescerem. Às vezes não é promover na empresa, porque a empresa é tão pequena que não dá para promover todo mundo. Mas é colocar algo no coração deles. Você pode ser maior que eu. Nesses últimos quatro anos, o que eu mais ouvi foi, para de falar para os nossos colaboradores crescerem. Aí o povo já desistiu. Ninguém me enche o saco mais. Quando a pessoa vir e fala, ô, abri minha empresa. Eu falo, cumpriu mais um propósito. A manga deixou de ser manga, né? Eu não sei quantas centenas de pessoas já passaram em alguma empresa minha, das 26. E hoje, faz uma coisa melhor que eu. Fazem coisas que me atendem ou atendem o ecossistema. Ou que foi fazer coisas que não tem nada a ver com o que aprendeu, porque descobriu a mentalidade de empreender. Isso me dá alegria. Também uma coisa é fato aqui no nosso meio. Pessoa que vive um ano e não cresce nem dentro da empresa. E a gente vê que ela não quer crescer. Ela é desconectada. Alguém fala, mas por que você não acredita nas pessoas? Eu acredito tanto nelas que elas precisam prosperar em outro lugar. Às vezes o problema dela é comigo. Se eu falo para você que você tem abertura, carta branca, cheque em branca, assinado embaixo. Para você prosperar. Para você modelar tudo que a gente faz aqui. E você no nosso meio, você não prospera. O problema sou eu, ué. Alguém fala, Pabllo, o que é entre nós? O problema é na pessoa. Não, ela precisa de reconhecer. Indo para outro lugar. Onde ninguém investe nela. Onde ninguém dá liberdade para ela. Aí lá ela vai prosperar na raiva. Porque no lugar que alguém incentivou, ela não quis. Então ela precisa ser movida para outro lugar. O que eu desejo para todo mundo que não quer prosperar é que você trabalhe na Oi. Oi da rua. Vocês achando que eu ia falar mal da empresa, né? Lá na rua você vai gastar sola. Vocês acharam que era Oi, né? Tem um princípio de prosperidade e riqueza. Nunca cuspa no prato que você comeu. Nunca desonre uma fonte. Eu não ia falar mal da Oi. É Oi da rua. Essa brincadeira eu uso desde 2003. 2003 não. 2008. Desde quando a Oi incorporou a Brasil Telecom. Entenda uma coisa. Quando você tem a sabedoria, a única coisa que você quer é adquirir mais. Porque é muito agradável ter esse negócio. Só que se a sabedoria também não for usada, ela não cresce. É o crescer dela, é a árvore. E se isso acontecer, vai vir um fruto. Aí você anota aí. Faz esse desenho aqui, ó. Riqueza. Isso aqui são coisas que a gente vai começar a ensinar para crianças de segunda série. Só desenhando. Isso aqui é a sabedoria, isso aqui é a prosperidade, isso aqui é a riqueza. Que lei é contra isso aqui? Que religião é contra isso aqui? Que louco é contra isso aqui? Isso aqui é natural. Se você quiser mudar o desenho, fazer um desenho de um rio, a fonte é a sabedoria. O leito é o prosperar, o romper das águas. E o fruto é a fós, quando deságua em outra. Mas se você quiser olhar para a pessoa, a sabedoria é quando ela faz um acesso e adquire experiência. E aí quando ela começa a usar isso na vida dela e ela vai se sentindo melhor, é o prosperar. Mas quando ela acessa a riqueza, é quando ela faz o quê? Ela transborda para outras pessoas. Tudo que você quiser ver na natureza é igualzinho. O animal não precisa de estudar, não precisa de ir para a igreja, não precisa de fazer nada. Ele sabe, sabe por quê? Porque ele não tem raciocínio. Se você quiser anotar uma pista do porquê que sua vida é uma merda, você vai anotar assim, o raciocínio é a habitação dos bloqueios. Então o que acontece? A água sabe o que tem que fazer. O macaco sabe o que tem que fazer. A baleia sabe o que tem que fazer. Quer eu fazer um teste? A baleia nasceu para nadar. Então o que ela faz? Nada. O macaco nasceu para fazer palhaçada, tirar sarro do reino animal. Você nasceu para quê? Deixa ela falar. Essa é a pior cena do mundo. É quando alguém, em mais semelhança do Criador, não responde. Vários de vocês vão ter uma tentação. A próxima vez que eu perguntar, você nasceu para quê? Fora vocês que já sabem. Que já aprenderam. Você responde assim, ó. Nasci para trabalhar. Fala que é erro. O impulso aí de dentro é esse ou não? Nasci para trabalhar. Imagina Deus olhando e falando, rasga tudo que eu escrevi. Você nasceu para desfrutar. Só tem que trabalhar igual esse jumento. Porque o Adão arrumou essa profissão para você. Enquanto você não entender que o lance é o desfrute, você nunca vai entender nada de riqueza. Não, você pode ter milhões. Você não sabe o que é riqueza. Estou cansado de ver, cara, que é endinheirado, mas não é rico. Estou cansado de ver gente que é endinheirado, mas não dá como tirar férias. Isso é a pior coisa, porque ele não entendeu o que ele foi chamado. Ele foi chamado para o desfrute. Quando você entende, só esse desenho aqui, você fala, não interessa outra coisa. É esse aqui que me interessa. Onde você é o desfrute. Obrigado.